Cucu yuvuzeli megusa viratungana 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 E aí Um bicho imana ya shize kumotima uki Nikatusengi Data, mizina rija yesu Dagu shimira Inezayawenu wano bugawa we Dagu shimira, urukundo ugu awe dugu inshi Dagu shimira ugu nubuga we Vurenzu kotukua vuzuga Dagu shimira kandi kondje kuduha Vokozi wawe mga Uiteka mana nyinga Iwinu vijoso ya shize kumotima we Vikoreshi, uvu zimabugachu Uvu zimabugachu, uvu zimabugachu Uvu zimabugachu, uvu zimabugachu Uvu zimabugachu, uvu zimabugachu Uvu zimabugachu Uvu zimabugachu, uvu zimabugachu Uvu zimabugachu, uvu zimabugachu 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 Vamos ao passo a passo. Amém. 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 Do. E aí Eu até vivo besondckente, mas eu não saiba dizer como já existe Tudo bem갔cemos ao primeiro lugar A gente se vê que pode dever falar comigo Na Eagles é um şunu investigar A gente já achou que é uma linha de vida Não tem meninglou um help A gente vê que é mulher de Deus Ela cały um inimão O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é 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 o que é? 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 O que é o que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?